Eu não acredito! Aquela rapariga da professora me reprovou nas matérias tudo! Vai me pagar! Alunos, peste em silêncio! Na aula de hoje iremos aprender o que significa a palavra Pimbar! Eu odeio esse trabalho, odeio criança, meu Deus! Ei, chifrudo, tomou um peteleco nas orelhas? Ô, coordenado, enfia esse dedo no teu rabo! Crianças, não briguem! Se matem! Eu tava suave na nave, ele que começou! Oi, deixe pra se baterem na hora da saída! Podem-se embora, carniças! Não se esqueçam! Diga pros seus pais que eu sou uma ótima professora! Oxe, quem foi que buliu nas provas? Vá se lascar, rapariga! Hum, já sei quem fez isso! Bora, admita! Foi tu que fez! Não fui eu, não, professor! Senta aí, maluído! Só vai sair se admite que foi tu que escreveu! Por acaso, senhora é moca! Eu já falei que não fui eu! Não! E qual foi o indivíduo que fez? Foi o Chucky! Tá de fuleiragem, é? E abaixa essa cabeça de capacete! O menino vai e desce, faz arte e vem dizer que é os bonecos! Eu volto ligeiro, não saia do canto! Será que o Chucky fugiu? Tcharam! Volta aqui, avaporta! Volta aí, o caralho! Eu vou embora! Birino, eu falei que não era pra sair daquele canto! Birino! Birino! Achei! Ai, meu coração! Toma! Dia da festa! Me reprovou nas matérias tudo, não foi, fessora? Eu te aprovo! Eu te aprovo! Agora é tarde! Ah, não! Eu odeio matemática! Eba, Papai Noel veio no Natal Fora de Época e me trouxe um presente! Ah, eu vou abrir! Ai! Puxa! Uma boneca! Boneca! Meu filho, eu sou é macho! Mas tu parece uma bonequinha deformada! E tu, que parece um soim! Ei, isso é racismo, viu? Cala a boca, trombadinha, se não quiser levar um estapa no meio da cara! Tu sabe onde é que tá o birino? Birino? Por acaso tá cego? Esse presente era para o birino! E tu roubou dos correios, seu trombadinha! Eu só peguei emprestado! Eita, gota serena! Tive uma ideia! Qual é teu nome, trombadinha? Belê! E o teu nome? Meu nome é Chonky! Mais feio que o meu! Belê, tu quer brincar de macaquinho catapiolinho, hein? Eu quero! Em nome de Xuxa! Eu convoco os demônios do Quinto dos Infernos! Macumba rambalayê! Trelele! Eu acho que ele tá aqui dentro! Ah, eita porra! Não pode falar palavrão no YouTube não, caralho! Te achei, ladrãozinho safado! Cadê o pacote que tu roubou dos correios? Tá aqui! Que bonito! Roubou uma boneca! Eu não roubei, peguei emprestado! Vou matar o véio! Cuidado com a minha cabeça! Ai, filho da puta! Pode levar! Véio miserável! Não! Socorro! Alguém me ajude! Eu tô aqui dentro! Já vai! Ei, cadê tu? Cadê tu, desgraça? Eita porra, lascou! Ai, você é esmagado! Alguém me ajude! Ai, meu bracinho! Finalmente consegui pegar o birino! Tive que botar os ingredientes, não tá dando ideia pra ele dormir! E agora eu vou passar meu espírito pro corpo dele! Macumba, saravá! Undererê! Kisuke! Rambalaiê! Trelele! Troque meu corpo pelo dela em nome de Xuxa! Vai, Gedivan! Acumba logo! A porta quase concluindo! Só falta... Vai, bate, bate com mais força! Vai! Eita peste! Ai, eu tô tonto! É de tanto danoninho! Agora vai! Ai, ai! Ai, minha unha! Eu disse em nome de Xuxa! Rapariga, tô na mordida! Ai, sai pra lá, boneco fofão! Ai, ai, minha costa! Ai, peraí! Toma essa peixeira! Ai, canela! Mas rapariga, que eu tô com pressa! Me respeite, viu? Anda logo, ligeiro! E pra onde é que tu vai, hein? Eu vou caçar e matar a Anabelle, que ela disse que a minha pica é murcha! Oxe, peraí, gente! E boneco tem pica? Tá olhando o quê? Oxe! Eita, é a polícia! Bota o modo turbo! Tá achando que aqui é velhos friosos, é, né, não? Eita peste! Eu adoro vandezo! Ó, rapariga, se tu me der durar, eu vou é furar o teu bucho! Hum, dirigindo que nem uma condenada, né? Tá presa! Só libera ou se libera a bunda! Eita, peraí, seu guarda, tome! Olha, olha! Eu quero saber por que a senhora tá me dando esse dinheiro! Ué, subornando! Hum, pior que eu sou policial corrupto mesmo! Pois é, a cara nem disfarça! E que barbe esculhambada é essa? Quer pra você? Eu quero sim! Mas será que ela fala? Vou te matar! Ah, ela brinca! Eu acho que não! Que dia acha isso? Sabia não que barbe menstrua? E é pelo nariz, hein? Ó, esse dinheiro aqui é falso, hum! Nota de três, não me tapia! Só vou liberar, porque é gostosa e eu quero pegar! Deve ter a pica-mucha também! Acelera, eu já disse que tô com pressa! Peraí, tem que botar o cinto, viu? Ah, cinto! O que eu sinto é pra ele ter que matar uma delícia dessa! Ui! Será que ele morreu? Não! Tá maluca, mulher? Vai devagar! Cadê o freio? Ai, ai, minha costa! Já sabendo que ele tá vivo e vai me pegar, ainda vou sair do carro pra curiar! Só sendo filme de terror mesmo, viu? Vou sair aqui bem devagarzinho, como que eu já não sei, né? Que ele vem atrás de mim? E eu só pego é por trás! Foi tu que comi meu cuscuz? Responde, cabruco! Eu já sei que foi tu, viu? Vou me fazer de dojo! Você vai ver! Peraí, o que essa mulher vai fazer? É a última vez que eu falo, limita agora que foi tu que comeu meu cuscuz! Raparega, foi eu que comi mesmo! Isso me raiva dá como você também! Vem cá, que eu vou arrancar esse cabelo de bucha de um por um! Oxigenada! Toma essa mordida! Sai daqui, boneco dos infernos! Oi! Nem doeu! Essa aqui é das boas! Detesto trabalhar nessa fábrica de brinquedo! E do nada, as máquinas para de funcionar! Quando vê isso, já sabe! É o capeta possuindo os bonecos! Prontinho! Pelo menos aqui no fabrico, boneco feio do Chunky! Quem aqui é feio? Ai, meu prescoço! Não carece de usar mais óculos! Vou te dar dois olhos novinhos! Eu não disse! Dois olhos novinhos em folha! Vou tomar uma cajuína! Que peste é isso? Que diacho feio! Feio? Olha essa cara da beleza! Eu acho que eu tive uma ideia boa aqui só a peste! A minha ideia você já já vai ver! Vou passar maquina zero nesse cabelo de bucha! Fique paradinho bem aqui! Volto ligeiro! Ele não é doido não! Eu sou doido pra raspar a cabeça de boneca! Ninguém mexe no meu cabelo! E aí, gostou? Do novo corte? Ai, meu prescoço! Ai, meu prescoço! Volte sempre! Bolsonaro! Cadê tu? Não pense que dessa vez vai escapar não! A foca agora tá mais afiada! Quando eu te pegar, arranca a rola! Véia, tu viu o bozo? Ele se escondeu no lixo! É o lugar dele! Tu tá namorando? Eu tô solteiro! Agora não tá mais! É o quê? Eu aceito casar com você! Que fuleiragem é essa? Tu quer fazer com os filhos, hein? Vinte ou trinta! Ô, minha senhora! Tu tá fumando bosta, é? A última vez que eu casei já faz eu tive quatro anos! E se eu fosse casar de novo, jamais ia querer? Uma véia? Do prequinto velho e muxo! Casar é coisa de gente desocupada! Eu tenho o que fazer! Tenho o que matar! Vem, bebê, me mata de prazer! Oxe! Que parada é essa? É o meu fetiche! Me ensinta! Tem certeza porque eu vou arrancar socorro e fazer um casaco pra mim! Me possua! Eu, 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 eu vou me embora! Vou pegar o bozo! Mas vou voltar! E pegar você também! Prequinto que pariu que vem essa fada da peste! Me pega por trás! Sou boneco chanque! Se você quer ser meu amiguinho! Fique caladinho! Eu vou te possuir! Entra dentro de ti! Sou impaciente! Te meto o cacete! Calma, chanque! Não me mate! Sou boneco chanque! Se você quer ser meu amiguinho! Fique caladinho! Eu vou te possuir! Entra dentro de ti! Sou impaciente! Te meto o cacete! Assassino agressivo! Doente demais! Se deixar, mato a terra na pele! Com boneco esperto! Ninguém vai ter paz! Tô louquinho pra curar tua pele! Você pode se esconder! Mas eu vou achar você! Sou boneco chanque! Se você quer ser meu amiguinho! Fique caladinho! Eu vou te possuir! Entra dentro de ti! Sou impaciente! Te meto o cacete! Calma, chanque! Não me mate! Ha! 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 Calma, chanque! Não me mate! Eu vou! Eu vou! Calma, chanque! Não me mate! Ha! 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 Calma, chanque! Não me mate! Eu vou! Eu vou! Inscreva-se no meu canal! Calma, poca, coreia! Oxi! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! My goal!